TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região. Aumento de 10% na passagem dos ônibus de Niterói vai parar na Justiça. Corpo encontrado dentro de carro próximo a uma praça em São Gonçalo. E pra fugir do calorão, sombra e água fresca é prioridade na estação mais quente do ano. Fica por aí, já estamos no ar. Desde o início do ano, Niterói vem enfrentando uma série de problemas em relação às queimadas. A vegetação seca e a falta de chuvas estão preocupando as autoridades. A Prefeitura está programando uma série de ações de educação ambiental, principalmente nas áreas com maior incidência de incêndios. A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade começa já na semana que vem, na segunda-feira, um trabalho de panfletagem no Morro do Preventório. O mesmo acontece em seguida na região oceânica, no Morro do Cavalão, no bairro de Fátima e no Pé Pequeno. Os moradores vão assinar um livro que será publicado no Conselho de Meio Ambiente. Muitas pessoas, sem saber, acabam provocando a maioria desses incêndios, queimando lixo, soltando balões ou colocando fogo no mato, o que é considerado crime ambiental. Agentes de bicicleta da NIT Trans estão fiscalizando as ciclovias de Icaraí e do centro de Niterói. A NIT Trans intensificou a fiscalização nas ciclovias de Niterói. Oito agentes de bicicleta se revezam pela manhã e à tarde nas pistas exclusivas para ciclistas, localizadas nas avenidas Roberto Silveira, em Icaraí, e Amaral Peixoto, no centro de Niterói. Os fiscais que ficam no centro da cidade também percorrem o trecho até o Museu de Arte Contemporânea, local conhecido pelas irregularidades das ciclovias, como o estacionamento irregular. A fiscalização nas ciclovias é uma antiga reclamação dos usuários, pois a quantidade de pessoas que não respeitam o espaço dedicado às bicicletas é bem grande na nossa cidade. E isso se refletiu no número de multas. A comunidade do pessoal da bicicleta pediu muito, redes sociais, cartas aos jornais. Nós já temos uma fiscalização eletrônica, temos uma sinalização motorizada de carros, motos, e até nos horários da reversível, em que ficam, todo dia nos dias úteis, de 16 às 20 horas, ficam agentes operadores em vários cruzamentos da Roberta Silveira, fazendo a fiscalização também da ciclofaixa. Nas redes sociais, o que não faltam são reclamações sobre as irregularidades das ciclovias. Neste vídeo, por exemplo, o ciclista mostra como é preciso disputar o espaço com os pedestres, que invadem a faixa e mostra também esse absurdo, um motorista que resolveu parar, bloqueando totalmente a via. Mas, de acordo com a NIT Trans, de 1º de janeiro até 16 de dezembro do ano passado, foram aplicadas 890 multas envolvendo irregularidades nas ciclovias. A LBV está oferecendo diversas vagas em cursos profissionalizantes bem aqui na nossa região. O repórter Felipe Lima tem as informações. Para quem busca uma melhor qualificação no mercado de trabalho, a Legião da Boa Vontade está oferecendo 350 vagas em 20 opções de cursos profissionalizantes diferentes, nas unidades de Niterói e São Gonçalo. As inscrições seguem abertas até o dia 6 de fevereiro nas próprias unidades, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. É preciso levar documentos pessoais, declaração escolar e o comprovante de residência para fazer a sua inscrição. A Legião da Boa Vontade de São Gonçalo fica na rua Moreira César, nº 160, no bairro Zé Garoto. O telefone para contato é o 2605-6359. Já o de Niterói fica na Alameda São Boaventura, no Fonseca. Em maiores informações, basta ligar para o telefone 3628-8660. A idade mínima para se candidatar é 14 anos. As aulas serão oferecidas em dois turnos, manhã e tarde, com duração média de três meses. Felipe Lima para o Passaponte Notícias. Polêmica à vista. O aumento das passagens dos ônibus municipais em Niterói, que entrou em vigor no último sábado, já foi parar na Justiça. Veja o porquê. Pouco tempo depois do aumento da passagem em Niterói, o vereador Bruno Lensa, do PSDB, que faz oposição ao governo na Câmara, entrou na Justiça nesta quinta-feira com uma medida cautelar, pedindo a suspensão do reajuste de 10%, que eleva o valor cobrado de R$ 3,00 para R$ 3,30. De acordo com o vereador, o percentual autorizado pela Prefeitura violaria o item 5.6 do contrato de concessão das linhas de ônibus. O trecho prevê que haja um reajuste anual para repor as perdas inflacionárias, que é definido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. No ano passado, a inflação ficou em 6,41%. A Prefeitura de Niterói justificou a decisão, dizendo que os aumentos entre 2012 e 2014 não recuperaram totalmente as perdas com a inflação. Por isso, os 10% concedidos em 2015 apenas corrigiriam essa distorção. Ainda segundo o decreto, as empresas concessionárias de ônibus terão que equipar obrigatoriamente com ar-condicionado 90% de suas frotas até 31 de dezembro de 2016. Segundo a Prefeitura, atualmente, 50% da frota que circula na cidade já é equipada com ar-condicionado, o maior índice da região metropolitana. Depois do intervalo, você acompanha o vídeo gravado por um passageiro de um ônibus durante a ocupação da polícia, numa das comunidades mais perigosas de Niterói. Eu volto já. Coisas da Verda Primeiro jogo quando a gente precisa ganhar Coisas da Vida Pois a queda todo machucado tem que levantar Pois desistir Na outra pessoa e ela não O povo respondeu Coisas da Vida Rádio Mania 90,9 E acho que o meu grande defeito é ser perfeccionista. Tá me tirando, né? Só se for perfeccionista na arte de ser mané. Esse moleque deu tanto migué na faculdade que levou trote no oitavo período porque pensaram que era bicho. Acordava cedo no fim de semana só pra ficar mais tempo à toa. Só pode estar de brincadeira com esse papinho de perfeccionista. Essa foi boa. Seu diploma diz tudo sobre você. Inscreva-se no Vestibular Universo. O corpo de um homem foi encontrado dentro de um carro no bairro Patronato. No primeiro dia do ano, um tanque de guerra pintado de rosa chocou a população que frequenta a praça do ex-combatente no Patronato. Dias depois, o mesmo veículo foi alvo de vândalos que picharam o monumento que há anos adorna o local. Dessa vez, a mesma praça que ganhou o noticiário na primeira semana de 2015 volta a ser o centro das atenções em São Gonçalo. São Clare Amorim Gomes, de 23 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira dentro de um Fiat Ideia Branco estacionado bem perto da área de lazer. Estacionado na parte de trás da praça, local que dá acesso à rua da caminhada, o veículo chamou a atenção de moradores que suspeitaram e chamaram a polícia. Ao chegar no local, os PMs encontraram São Clare morto dentro do carro. Bem, ele recebeu um disparo no crânio, dois disparos no pescoço, um no antebraço direito, outro na mão esquerda e um no ombro direito. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que irão investigar o caso, foram até o local do crime. Segundo o delegado Marcos Amin, que esteve no local, a linha inicial de investigação é a de execução. Pelos indícios encontrados no local, a principal hipótese é a de execução. A motivação do crime, segundo Marcos Amin, ainda não foi descoberta. Ele contou ainda que a vítima já tinha passagem pela polícia em 2014 por receptação e porte legal de arma, caso que foi registrado na 73DP em Neves. Porém, não disse se isso tem ligação com o homicídio. A nossa equipe recebeu um vídeo gravado de um celular por passageiros de um ônibus durante a operação realizada em Niterói no início desta semana. Confira. Na última terça-feira, a Polícia Civil realizou uma mega-operação no Complexo do Viradouro, em Santa Rosa, na zona sul de Niterói. A ação foi montada para cumprir mandados de prisão de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região. Cerca de 85 agentes participaram da operação, que contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE e de dois blindados. E em um determinado momento, uma intensa troca de tiros entre policiais e traficantes levou o desespero a um grupo de pessoas. O desespero dos passageiros que passavam de ônibus pelo local no momento do tiroteio pode ser visto num vídeo que a nossa equipe recebeu. Em um outro momento, é possível ouvir o choro de um dos passageiros. De acordo com moradores, os tiroteios são diários. Mesmo com o susto e a tensão vividos pelos passageiros, ninguém registrou ocorrência na delegacia da área, na 77DP, em Icaraí. E uma operação realizada pelo Batalhão de Niterói, na região oceânica, termina com dois baleados. Thaís Ribeiro conta pra gente como tudo aconteceu. Thaís. Em operação realizada na noite da última quinta-feira, na favela da Ciclovia, em Piratininga, na região oceânica de Niterói, policiais do 12º Batalhão apreenderam um adolescente de 14 anos e Edson de Souza, de 20 anos, ambos baleados após uma troca de tiros com a polícia. Com eles, os PMs apreenderam uma pistola, um revólver, 117 cápsulas de cocaína, cinco trouxinhas de maconha e dois rádios transmissores. A dupla foi encaminhada para 77DP, onde Edson foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. E o adolescente, por fato análogo, aos mesmos crimes. Thaís Ribeiro, para o Passaponte Notícias. No próximo bloco, confira aqui com a gente o que tem de bom acontecendo pertinho de você, na coluna de cultura do João do Corujão. Eu te espero. E acho que meu grande defeito é ser perfeccionista. Tá me tirando, né? Só se for perfeccionista na arte de ser mané. Esse moleque deu tanto migué na faculdade, que levou trote no oitavo período, porque pensaram que era bicho. Acordava cedo no fim de semana, só para ficar mais tempo à toa. Só pode estar de brincadeira com esse papinho de perfeccionista. Essa foi boa. Seu diploma diz tudo sobre você. Inscreva-se no Vestibular Universo. Chegou a hora da nossa coluna de cultura da semana. Fique ligado no que tem de bom rolando por aqui. Semana de resultados aí, divulgados pelo Ministério da Educação, revelando aí que mais de meio milhão não conseguiu escrever uma boa redação no Enem. Nós aqui do Passaponte Notícias e da Universidade Salgado de Oliveira estamos sempre chamando a atenção para a questão da leitura da cultura em geral, que são fundamentais para que vocês possam escrever. Para escrever é preciso ler. Então hoje eu já abro aqui o nosso quadro de dicas culturais, sugerindo leitura, livro. É preciso ler jornal, é preciso ver bons programas de TV, é preciso ouvir boas músicas, é preciso consumir cultura e arte para poder escrever bem. E para escrever bem é fundamental para conseguir um bom trabalho, para conseguir passar no Enem, para conseguir, em suma, qualquer melhoria na vida. Então nós vamos sugerindo aqui hoje, abrindo o nosso programa, a nossa coluna, Geografia dos Infiéis, de Maurício Nolasco. Geralmente a gente encerra a coluna apresentando o livro, mas essa semana estamos refletindo tanto sobre esse resultado do Enem, que vamos fazer aquilo que é a nossa tradição no final, aqui no início. Geografia dos Infiéis, Maurício Nolasco. É um livro que narra um pouco a história do Rio de Janeiro e como essas provas de seleção, seja para trabalho, seja para estudos, sempre são a partir de temas da atualidade, fiquem atentos, vamos à leitura, vamos aí nos atualizar, vamos nos informar bastante. E agora vamos nós aqui para as nossas tradicionais dicas para o seu final de semana. Em Maricá, Projeto Verão Barracuda, no sábado, às 15h30, Grupo Molecagem, e domingo, às 15h30 também, Sidney Santos, na Barra de Maricá, Rua 11. Programação de muito samba, muita música, muito banho, roupinha leve, para esse calor todo que está aí. Então, Maricá, aproveita. Em São Gonçalo, a sugestão vai lá para os nossos amigos que nos mandaram e-mail da Praia das Pedrinhas. Na verdade, é uma série de quiosques com música ao vivo, sábado, domingo, o dia inteiro. Tem, inclusive, grupos que se apresentam. Então, fica a dica. A Praia das Pedrinhas ali, em Aneco, junto com o piscinão, tudo pertinho e acesso bacana na Niterói e Manília. E também outra dica em São Gonçalo é o Cine Espaço Boulevard. Programação de cinema com muitos filmes diversos lá no Boulevard Shopping. Então, vale conferir. Inclusive, para as crianças, uma programação muito especial. Em Niterói, a dica é o Viva Poesia. No sábado, às 17 horas, na Biblioteca Parque Estadual de Niterói, na Avenida Amaral Peixoto, em frente ao Liceu Nilo Peçanha. Muitos poetas de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí vão estar se apresentando na biblioteca. A entrada é franca. E detalhe, o microfone é aberto. Você que está nos assistindo e que escreve poesia, corre para lá e pode participar. Em Itaboraí, permanece o circuito de artesanato com liquidação de todas as peças ao longo da Niterói Manila e Reta Velha em Itaboraí. E, além dessa promoção e de todo aquele comércio que vende artesanato belíssimo, tradicional da região de Itaboraí, das olarias, dos ateliês, dos artistas de Itaboraí, tem também uma programação super bacana no sábado e domingo na Praça Central de Itaboraí, isto é, no Centro Histórico. Onde fica a sede da prefeitura, a biblioteca, a Casa de Cultura. Vai ter lá música à noite e muita gente passeando, se refrescando desse calor todo. Nós vamos ficando por aqui, torcendo para que o final de semana seja muito bacana, refletindo sobre esse resultado do Enem, porque nós que trabalhamos com educação e cultura estamos aí refletindo muito. E fica a nossa dica. Leitura, arte, cinema, teatro, tudo isso faz você acumular mais palavras, mais raciocínio e capacidade para escrever. Hoje é a grande dica. Vamos exercitar em casa, aí nas horas livres? Escolha um tema e escreva uma redação. Se quiser, mande até para nós. Um abraço, bom final de semana. Veja como vai ficar o tempo durante o fim de semana. Olá, começa agora o Boletim do Tempo. O final de semana vai ser de céu encoberto por nuvens, mas sem previsão de chuva. Veja como vai ficar o tempo para a sua cidade. Em Niterói, as temperaturas vão oscilar entre a mínima de 25 graus e a máxima de 35 graus. São Gonçalo terá os termômetros entre a mínima de 24 graus e a máxima de 36 graus. Em Itaboraí, a previsão é de mínima de 24 graus e máxima de 35 graus. Já para o município de Maricá, a mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. Por hoje é isso. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no jornal, inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe todas as edições do Passaponte Notícias. Fique de olho e até a próxima! Um fenômeno no mar está causando toda essa onda de calor que vem deixando a região superaquecida. E para aguentar as altas temperaturas, só bebendo bastante líquido e usando roupas bem leves. Desde o fim de 2014, as altas temperaturas predominam sobre nossa região. Uma onda de calor está fazendo a sensação térmica se aproximar dos 46 graus. E a temperatura chegando aos 40. E o pior é que ainda não há previsão de alívio para o calor. Com sol forte e ventos vindos do norte, a previsão é de que o calorão continue por um bom tempo. Um fenômeno chamado alta subtropical do Atlântico Sul está impedindo que as frentes frias cheguem até a nossa região e está mantendo as temperaturas tão altas. Com esse fenômeno, há predomínio do sol e a formação de poucas nuvens. Dois fatos que agravam esse calorão. Para se refrescar, o jeito é usar roupas leves, com mangas curtas, e vale até tirar a camisa e beber bastante líquido. Em Alcântara, havia até fila para o sorvete. A quantidade de vendedores ambulantes oferecendo bebidas geladas era bem grande, com direito a reforço no estoque. Mas a dica para o verão é se hidratar com opções saudáveis e naturais, como suco e água de coco. Estamos conseguindo vender bem porque o tempo está ajudando a gente a vender água de coco, suco de laranja. Graças a Deus nós estamos conseguindo sair. Esse verão arrumamos um trocado. Olha, o que vende mais aqui é o suco de laranja, que é feito na hora. Entendeu? Aí vende mais é o suco. E o uso do protetor solar se torna obrigatório para evitar queimaduras e prevenir doenças, como câncer de pele. E para tornar o calor mais suportável, a LIT Trans autorizou o uso de bermudas para motoristas de ônibus e guardas municipais que fazem o patrulhamento de bicicleta. Seria bom que todo esse sol desse um refresco de vez em quando, não é? E neste sábado, o Jornal São Gonçalo destaca especialmente para os leitores. Homem é executado a tiros em Praça de São Gonçalo. Três presos no Morro do Martins. PM baleado em tentativa de assalto morre em Hospital de Niterói. Um ótimo fim de semana e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. TV Passaponte Canal 32 O canal da sua região